Depois ele vai surrar, vamos ver como é que você sai. Cavalo Cunhaque saiu, ferou na paneta, agora sim vai subir. Olha só meu povo agora, olha só meu anonite, eu vim de orassar, olha só meu povo, esse é o Cavalo Cunhaque Pauli. Aplaudo! O Cavalo sai, dá um pulo e depois se levanta, essa é a gigante agora, vai sair com ele, olha só meu povo, olha só, esse é o Cunhaque, aplaude o Cavalo pra mim, aplaude o genente, esse é o doido, agora sim se adianta, se agrega o doido, disparou! Venha! Tem um monte lá, chegou um monte, chegou um monte, agora eu vou, ele é perto, você viu? Aplaudo! 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 Sentem-las em...